Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos terminar nosso projetinho básico de galeria de imagens hoje aqui. A gente vai agora colocar mais recursos naquela Lightbox, tá? Para o cidadão poder passar entre as imagens e etc, ok? Então, como a gente vai fazer isso? Olha só, eu vou inserir aqui na Lightbox uns elementos aqui, eles vão ser... Links... Nossa, ficou bem ruim assim, né? Vamos fazer o seguinte... Muito bem... A gente vai ter que ter um Next, um Prev, um Close e um Full. Full não vai fazer Full Screen, vai mudar o jeito da visualização da imagem, ok? O Next vai ser seta para a direita, o Prev seta para a esquerda, o Close um X e o Full... Eu vou botar um negócio assim, depois você... No fim, você entende, você vai trocar isso aqui por ícones, por... O ideal seria ícones Unicode, né? É bem mais fácil de fazer e tal. Mas deixa assim por aí, ok? Muito bem... Eu vou também tirar daqui o Display None... Para a gente poder trabalhar, ok? Então, estão lá os nossos ícones... Auto Gallery Lightbox A... Vai ter... Position Absolute... Vai ter... Text Decoration None... Color White... Vai ter... Font Family... Só... Por consistência... Vou pôr Arial aqui, tá? Mas aí depois você escolheria uma fonte também... Ou trocaria por ícone, tá? Arial SunSurf... E vai ter... Font Size... Font Size... E... 30 pixels... E agora vamos posicioná-los... E agora vamos posicioná-los... Auto Gallery Lightbox... Aponto Close... Vai estar em Top 30 pixels... Left 30 pixels... E aqui a gente já vai começar a ver um problema aqui... Porque o Div da Lightbox... Ele está largo e tal, né? Mas... Aqui a gente manteve... A barra de rolagem... Isso é um problema... Aí o Div ficou mais largo do que o que devia... Eu acho que é esse o problema... Quer ver? Vamos no... Ó... O Div da Lightbox está aqui... Eu vou no Bag... E vou colocar... Overflow Hidden... Olha lá... Apareceu tudo na hora... Tá vendo? É isso mesmo... Se eu mudar aqui... O Div da Lightbox... A largura dele... É 100%... Resolve... Beleza... Então... Vai ser isso... Então está ali o X... Estou achando 30 pixels ainda bem pequeno... Aí... Chega grandão mesmo... Muito bom... Temos que ter um Prev... E um Next... O Prev vai ter Top de... 50%... O Next também... Mas ao invés de Left... Vai ser Right... Tá lá... Estão ali posicionados... E esse troço aqui... Ficou bem mais feio... Do que eu gostaria... Não era bem isso... Que eu estava pensando... Mas... Tudo bem... Você vai entender depois... O Full... Vai ter Bottom... De 30 pixels... Tá aí... Desse jeito... Muito bom... Ok... 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 Muito bem... Vou voltar... O Display 9... Tá aí... Então... Quando eu clicar... Vai aparecer em cima da foto... Aí... Os... Ícones... Né... É... Acho que é legal... Colocar um Text Shadow neles... Posição 0 e 0... Posição 0 e 0... Colocar... O Blurzinho... É... Ficou... O blurzinho... Não... Pega só... aumentar aqui... Vamos ver... É, ficou mais ou menos, né? Mas não é meu objetivo gastar tempo deixando bonito, você entendeu, né? Tá bom, tá aí, dá pra ver que tem o ícone ali, que tá ótimo, vai pra lugar nenhum por hora, ok, tudo bem, é isso mesmo. Agora vamos fazer o seguinte. Tchau. 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 comando do rádio é tão pequeno que cara ok deixa aí tudo bem já não vai ser tão pequeno em deixa eu ver aqui como é que faz se eu pegar um índice na jQuery olha só isso aqui vai pegar um né a lá maravilha desse jeito Beleza? Estou guardando aqui um show IMG para eu saber qual a imagem que está return false E aí, quando o cara clicar, Light Box Off Aqui também Light Box Off Vou criar uma função chamada next A função next vai fazer o seguinte Se show IMG igual a menos um return Não quero saber Se o Light Box não estiver sendo exibido O simples fato de eu bater seta para a direita ou para a esquerda não deve trocar de imagem Vamos lá Não Só show IMG mesmo Eu ia botar em outra variável Mas como eu vou botar nela mesma Não precisa do Light Show IMG igual a show IMG mais um Resto da divisão por images.ref Ok Images.ref Img.com E eu vou ter uma função Ah sim Return false Se eu puser isso no clique dos elementos por aí vai retornar falso Vai facilitar a minha vida depois na hora de usar Show IMG mais length de images menos um Resto da divisão por length de images Muito bem Aqui Eu vou voltar ao console.log.dk.code Para a gente ver Inspecionar E descobrir qual é 37 e 39 Seta para a esquerda e direita Então se é 37 Breve Se é 39 Next Eu errei alguma coisa aqui Pega aí Vamos lá Limpa aqui Recarrega aqui E vamos Recarrega aqui E vamos testar Uhum Parent blá 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 E DX Na linha 14 É index Muito bem Agora sim Seta para a esquerda Pá IMG is not defined É claro É claro né Porque essas funções aqui Like box off Next Preve E etc Elas tinham que estar Aqui dentro do contexto do Auto Gallery Ok A ideia toda de fazer isso Colocar tudo dentro desse contexto aqui É fazer com que funcione Se eu tiver mais de um Auto Gallery Na página Tá Muito bom Não está dando erro Agora Limpa o console Recarrega Recarrega Like box off Is not defined Eu tenho um problema aqui Que não vai simplesmente funcionar Assim tão fácil Porque Eu preciso setar bindings No objeto window Então Meu projeto foi por água abaixo Aqui Não vai dar certo fazer Desse jeito Eu vou ter que fazer mesmo Para funcionar em um só E aí depois Fica aí Um to do Projeto futuro De adaptar isso aqui Para funcionar Se a gente tiver Mais do que um Gallery na página Tá Então é isso aí Olha lá Seta para a esquerda Está fazendo voltar nas imagens Essa que faz sair Seta para a direita Está fazendo avançar E aí vamos fazer o teste agora Vamos na primeira imagem Seta para a esquerda Foi para a última Seta para a direita Voltou para a primeira Ok Vou fazer bind Dos Botõezinhos Desse jeito Vamos ver Clico aqui Clico aqui Olha aí Que lindo E aí Isso aqui O que eu quero fazer com isso Você já vai entender Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, se esse div aqui tiver a classe full o background size vai ser cover clico aqui, vou clicar aqui e olha só pode não fazer muita diferença olhando assim, mas assim faz bastante diferença legal? fazer o cidadão poder tirar o mouse de cima do give aqui e os links sumirem desse jeito, olha só o pass aqui 0.1 e dois pontos hover opacity 1 sendo que a transition vai ser opacity 0.5 segundos então clico no qualquer aqui vamos botar full e eu tenho aí uma galeria funcionando se eu passo o mouse em cima aparecem os íconezinhos para que eu possa trabalhar beleza? bom, nosso projeto básico é esse eu vou copiar agora esses arquivos autogallery css.js para dentro da pasta template muito bem vamos gerar uma galeria nova do zero agora aqui, olha só uma galeria ao invés de mandar para a pasta g eu vou mandar para uma pasta chamada gal e o thumbnail vai ter 200 e o tamanho final tá bom, 360 e é isso aí, está rodando, já vai gerar claro, é um projeto despretencioso a ideia era conseguir programá-lo em 5 vídeos de 15, 20 minutos cada vídeo acabou dando um pouco mais aí mas não muito mais que isso então tem muito que evoluir muito refino que você poderia fazer e tal mas até cuidado com isso com o refino, com a evolução às vezes a gente escreve código demais para esse tipo de coisa por exemplo, uma galeria muitas vezes eu prefiro escrever uma galeria como fiz agora do que usar umas que tem prontas por aí tem muito código muita, muita coisa mesmo bem mais do que precisava vamos lá, acabei de gerar uma do zero e olha aí está funcionando, beleza? show é isso aí essa foi a nossa primeira experiência desenvolver um projetinho ao vivo eu estou gravando ao vivo não estou editando durante a gravação nada disso eu não sei diz aí o que você achou ficou legal? vale a pena? eu fico meio na dúvida não parei para ensinar alguma coisa específica ou dar uma dica específica mas para escrever código aqui livremente montar um projeto e a nossa ideia é fazer isso de vez em quando sei lá, tirar de vez em quando uma semana e gravar um projeto sendo construído assim mas me diz aí se você acha que ficou legal se você acha que vale a pena se você acha que eu devo continuar beleza? então é isso aí até a semana que vem e valeu!